Bom dia, bom dia. Podiam falar bem com o muso que na cidade de Massapé é o nome. O nome é Kung Fu. É o Kung Fu das histórias, sempre renovado para 2018. Cheio de gente aqui na Caixa Econômica. Os fãs vão cantar uma palhinha aqui para toda a publicidade do Arruda Show. Bom dia, amigo. Cante aí o fã de todos os Massapens aqui. Vai lá. Cante aí. Uma palhinha. Palhinha? É. Você quer em inglês? No inglês. Vamos lá. Alô. Palma pessoal. Vamos dar até palma. Palma para o famoso 2018 de Massapé. Agora um português agora aí. Super romântica. Alô. Como é que vai, compadre? Como é que vai você? Alô. Tu e Luiz vai ser lá na Show da Pizza em Massapé da Ruda Show. Obrigado. Alô, Jair. Parabéns aí. Vai pôr para a internet. Com certeza. Obrigado, gente. Aqui é... Gritinhas. Palma para o famoso aqui. Valeu, valeu, valeu. Arruda Show. Estou precisando. Valeu, Arruda. Seja.